Sobre isso tudo e sobre esse episódio que aconteceu hoje, eu vim aqui como capitão e vim aqui dar minha palavra. Muitas coisas aconteceram e me colocaram como líder de uma rebelião que teve dos jogadores, mas nada disso aconteceu. Foi uma conversa e a gente já se acertou, a gente já treinou hoje à tarde. E como eu venho dizendo sempre, eu sou capitão e tenho que sempre dar minha cara a tapa e torcer novamente sobre as coisas que vêm saindo, sobre o que a imprensa vem colocando. Isso tudo que a imprensa está colocando, se vocês quiserem acreditar neles, vocês têm todos os direitos. Mas se quiserem me criticar dentro do campo, fora do campo, à vontade, quem me conhece no meu dia a dia sabe a pessoa que eu sou, sabe o ser humano que eu sou. E outra coisa, querem me criticar, critiquem a mim, deixem a minha família de fora. Minha esposa está com sete meses de gravidez, deixem a minha esposa de fora, deixem a minha mãe de fora, deixem a minha família de fora, critiquem a mim. Pode falar que eu não estou rendendo dentro do campo, pode falar qualquer coisa, mas também não acredito em tudo que está acontecendo, tá bom? Grande abraço ao torcedor colorado de verdade, sabem quem eu sou, deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Valeu!